O caso de violência obstétrica vem ganhando repercussão em todo o estado de Rondônia. Hoje nós vamos conhecer a história de Luciene, paciente do mesmo médico que atendeu a Ana Deis, aqui em Rolim de Moura. Eu internei, foi no dia 1º de julho de 2011. Só que, porém, ele fez a cesariana no dia 2 de julho. Eu cheguei no dia 1º já perdendo líquido, com pequenos vasos de sangue, né? De manhã, quando eu fui escutar o coração, isso era no sábado, eu peguei e avisei ele, né? Que eu estava perdendo líquido e saindo um pouco de sangue. Ele falou bem assim, não, isso é normal, pode ir para casa. Quando foi de madrugada, eu comecei a falar dentro do quarto, que eu pedi para a outra moça que estava, a Tati, que estava de acompanhante de outra cesariana, pedi para a enfermeira chamar o médico, pois eu não estava aguentando de dor, porque eu estava com dor. E ela pegou, foi e falou para a enfermeira chamar o médico, eu estava com dor. A enfermeira pegou, falou para ela que era assim mesmo. A Luciene, não, é assim mesmo. Ela tem que sentir dor para ela ganhar normal, vai dilatar esse normal, mãe de primeira viagem. Aí veio ele brabo, porque eu tinha acordado ele, que ele já tinha falado para mim que eu só ia ganhar no dia 17, que até então ele já ia me dar a outra louca se amanhecesse o dia. Aí na hora que ele viu, que ele começou a contar, que ele viu que não estava normal o batimento, aí ele falou bem assim, está acelerado. Aí eu falei, com as que está, ele não quis me falar com as que estava o batimento. Aí ele só pegou e falou assim, vê se ela está perdendo líquido. Olhou, aí que ele foi olhar, mais de 24 horas depois, que eu já tinha avisado que eu estava perdendo líquido, né, com sangue. Aí ela falou assim, tá, vamos para o centro cirúrgico agora, para o centro cirúrgico estar passando a hora. Aí foi toda aquela pressa, me empurrando, acordou o bocadinho enfermeira, vai me empanhando a roupa, a touca, tudo. Aí eu falei, né, tem que ligar para o meu marido para ele trazer a bolsa do neném, com as roupas e a seringa para colher o sangue cordão umbilical, porque o meu sangue era RH negativo, né. Aí foi naquela pressa aí, para subir na maca, batia a cabeça em cima, naquelas lâmpadas em cima, e toda aquela pressa, e ficar naquela posição para aplicar a anestesia. O anestesista tinha ido embora, foi ele mesmo que aplicou. E quando ele foi aplicar, ele aplicou umas 7, 8 vezes para pegar, não queria pegar. E ele aplicava e ficava fazendo massagem em cima. E isso, uma das vezes que ele foi aplicar, a Clarice estava com a mão na minha cabeça. Aí quando ele foi aplicar, ela puxou a minha cabeça, mexeu. Aí ele pegou e simplesmente falou bem assim, eu não já falei que é para você ficar quieta? Se você mexer, você sabe o que pode acontecer. Aí eu falei, mas eu não mexi. Aí a Clarice falou, não, foi eu. Aí ele falou, tem que ficar quieta. Aí vinha, amarrou a minha mão lá, puxou aquela cortina, aí eu só escutei ele falando, pega não sei o que, pega não sei o que, esse equipamento, né. Eu pensei que ele estava ajeitando para fazer a cesárea, porque foi muito rápido. Aí na hora que eu virei de lado, que eu virei de lado, eu vi a enfermeira passando com ele, com o neném, que eu não escutei choro, que ele não chorou. Aí eu só vi que ele estava bem sujinho, passando com ele. Aí na hora que ela viu, que eu olhei, ela pegou e virou ele de costa, e escondeu ele por trás do corpo dela e passou de lado, para mim não ver. Passou eu para a maca, para levar para o quarto, a enfermeira perguntou para o Romero, o bebê não vai com a mãe? Aí ele falou bem assim, não, ele está soluçando e ele não chorou. Vou esperar o pediatra chegar para examinar. Depois ele vai, isso era 5 e 15 da manhã, quando ele nasceu. Voltei para tirar os pontos, né, aí ele pegou e falou bem assim, vamos tirar um ponto sim, um ponto não, porque esses aqui estão meio infeccionados. Aí tirou um sim, um não, aí ele pegou e falou bem assim, ah, você é nova daqui uns 60 ou 90 dias, você é engravida de novo. Na época, eu estava com tanto efeito do remédio que eu nem falei nada, né, eu só fiquei olhando para a cara dele. Tá, aí tirou um ponto sim, um ponto não, fui embora. Aí ele falou, vem voltando no hospital para a gente ver como vai tirar os outros pontos, né. Voltei, no outro dia no hospital, ele já não estava mais, ele tinha tirado férias. Aí o enfermeiro tirou um ponto, depois voltei e acabou de tirar o resto, né, porque já estava infeccionado, mas todo dia tinha que tirar os pontos, né, que não poderiam deixar. Aí tirou, aí ficou aberto, não queria fechar o final da cesárea. Onde subiu, pegou mais a barriga mesmo. Aí pegou, não queria fechar. Aí foi fazendo curativo e curativo e remédio e remédio e o médico sumiu, não queria, outros médicos não queriam atender. Até o doutor Carlos, passei por ele lá, o doutor Carlos falou que não ia simplesmente mexer na cagada do Romero. Era, toda vez que eu ia lá, era o enfermeiro que fazia o curativo. Tomava cinco vacinas na veia, injeção calmante, antibiótico, as veias já ficavam funcionadas, cada três dias só trocava de veia. E fazia curativo duas vezes por dia, isso foi 60 dias para fechar. Ela fechava, ficava um, dois dias, doía pra caramba, latejava e estourava de novo. E ficou tudo aberto por dentro, a carne descolou do couro. E tinha que fazer dois curativos por dia, colocar papainha, tampar. Foi todo esse processo, foi 60 dias. É bem visível onde que ficou, onde eram os dois pontos que não queria fechar, fica bem visível de longe, tipo aqui ficou tipo um buraco mais fundo. Você tem um processo rolando na justiça há quanto tempo? Sim, logo depois, né? Então esse processo já vai ter, tem uns sete anos já que está com o processo já rolando contra ele e contra a enfermeira do hospital também, porque as enfermeiras também não quis, não quis me atender da forma correta. Simplesmente falou que eu tinha que aguentar, que eu tinha que ir mãe de primeira viagem, que eu tinha que sentir dor para ganhar o normal. Nem sequer tinha lido meu prontuário para falar isso. Então, falta de negligência das enfermeiras. Outra que falou que meu filho tinha falecido por causa que eu tinha muita diabetes, ele nasceu de diabetes, nem sequer quis saber. E o médico também. Então tem um processo já, tem sete anos já que está correndo.